Uma boa tarde a cada morador que está nos ouvindo nesse momento. Eu sei que estamos em momento de quarentena, cada um dentro da sua casa, preocupado com esse vírus que anda por aí, o coronavírus, mas nesse momento eu quero pedir que você esqueça disso tudo, se você estiver vendo sua televisão, lavando sua louça, fazendo qualquer coisa. Nós vamos agora orar, falar com Deus nesse momento, ok? Vou pedir para que você feche seus olhos, que você na sua casa possa estar falando com Jesus. Oremos. Senhor Deus, queremos entregar a nossa vida em suas mãos, todas as nossas preocupações e nossos temores, e que possamos compreender que esse momento é o momento de te buscar, de te servir, de te adorar. Te pedimos misericórdia, Pai, por nossas vidas. Que possamos nos arrepender e entregar as nossas vidas a Ti. Que possamos compreender que só Jesus é o caminho que leva a vida eterna. Que somente através de Jesus há salvação. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, perdão, por tudo que pensamos, falamos ou fizemos, que deixou o seu coração triste. Que esse seja o momento que venhamos a te buscar mais, a te servir, a te adorar, a estar buscando na internet palavras, estar ouvindo louvores e te adorando. Que esses momentos sejam para te adorar e te servir. Senhor, trabalhe em nossos corações, transforme a nossa vida. Que estejamos preparados para a sua volta. E que esses dias sejam dias de oração, de busca a Ti, de te amar, de te servir e de te adorar verdadeiramente. Te louvamos e te agradecemos por essa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém.